E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor, antes não era assim não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Fazendo muito melhor, fazendo diferente. Fazer melhor é mudar a situação das creches no Recife. Além de já ter construído 7 creches de escolas Recife, outras 6 serão abertas. E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor, antes não era assim não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Fazendo muito melhor. A Prefeitura do Recife. A... 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 Está dando para ouvir? Dá para ouvir? Dá para... Alô? Obrigado. Bom, acho que está um pouco alto. Bom, boa tarde. Hoje a gente veio falar aqui sobre um assunto, interface cérebro-máquina, da ficção científica, a realidade, e estou compondo aqui com o Bira essa mesa. Na verdade, eu sou professor de física, trabalho com neurociência na universidade, então vou falar um pouco do ponto de vista da universidade, da pesquisa básica e de registros cerebrais, e o Bira vai falar na sequência sobre startups e neurociência aplicada, casos clínicos, etc. Então, primeiro, eu acho que é interessante a gente sempre falar a diferença entre universidades e empresas na geração do conhecimento e no desenvolvimento tecnológico até a geração de produtos úteis para a sociedade. Há uma diferença de função bem marcada entre empresa e universidade. Então, primeiro que as universidades trabalham com a formação de recursos humanos, fazendo pesquisa básica e pesquisa aplicada. E as empresas, na verdade, pegam essa pesquisa aplicada, fazem também um pouco e desembocam no desenvolvimento de produtos. Então, para haver a inovação, é preciso haver dessa ponta até essa ponta, cada um com a sua respectiva função, tá certo? Esse ponto aqui é chave, na verdade. A inovação tecnológica que surge nas empresas, em geral, surge de pessoas que fizeram algum tipo de pesquisa na universidade. É muito comum, fora do Brasil, você ver físicos, biólogos, pessoas que fizeram um doutorado em física, fazendo pesquisa básica, irem depois para a indústria trabalhar com inovação tecnológica de qualquer jeito. Em particular, a empresa do Bira Neuroar trabalha com eletrofisiologia e ele aproveita coisas que ele usou já na iniciação científica na Universidade Federal de Pernambuco, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente estuda o cérebro fazendo registros da atividade cerebral de animais, usando eletrodos invasivos, tá certo? Tem dois tipos de medida da atividade cerebral. A atividade via EG, que são eletrodos que você bota no escalco, por cima do crânio, não invasivos, e eletrodos invasivos, que são esses daqui que você tem que fazer uma cirurgia, remover o crânio e implantar eletrodos bem fininhos, mas que tem uma capacidade de medir uma atividade muito detalhada do cérebro, tá certo? Você pega realmente o que os neurônios estão falando, digamos assim. Então, só para exemplificar, comparando aqui com a unha do dedão, tá certo? Isso daqui é o que a gente chama de uma matriz de eletrodos, que tem 32 eletrodos aqui, tá certo? Mas você pode ter muito mais, num espacinho bem pequenininho. Então, com isso daqui, a gente consegue pegar, na verdade, uma centena de neurônios. A atividade é uma centena de neurônios disparando sinais elétricos, tá certo? E a gente capta esse sinal e é adquirido por um equipamento que faz todo um tratamento online, que é capaz, inclusive, de, a partir do sinal elétrico, gerar outros tipos de sinais, controlar dispositivos, interagir. Então, fazer o biofeedback, tá certo? Quando você consegue fazer... Opa, deu terremoto. Quando você consegue fazer a análise do sinal registrado online, você consegue fechar o loop e, a partir do sinal cerebral, estimular eletricamente algumas regiões do cérebro ou estímulos visuais, auditivos, etc. Ah, tá bom. Como é que... A gente produz essas matrizes de eletrodos lá na universidade, tá certo? A gente pega fios de tungstênio, que tem aproximadamente 50 microns de diâmetro. Então, o diâmetro desses fios é da ordem do diâmetro de um neurônio. Então, quando eu aproximo ali, eu consigo realmente pegar a atividade bem precisa de alguns neurônios do cérebro, tá certo? A gente alinha esses fios de tungstênio e produz artesanalmente eles na própria universidade. Tá, isso aqui é uma foto de microscópio eletrônico, só mostrando pra vocês que esse eletrodo que a gente produz, na verdade, ele é todo encapado e ele só captura sinal elétrico na parte do metálico é desencapado aqui, tá certo? Então, é só na pontinha do eletrodo que ele capta o sinal. Então, aqui é um exemplo, vou mostrar ampliado, aqui é um exemplo desse sinal elétrico sendo captado no cérebro, tá certo? A gente filtra esses sinais em bandos de frequência diferentes e a gente consegue separar o sinal que a gente chama potencial de campo, que é um sinal muito semelhante ao EG, que são essas linhas coloridas aqui e consegue separar a atividade de potenciais de ação individuais, tá certo? Então, aqui estão sobrepostos diversos potenciais de ação de um neurônio que eu pintei com a corzinha amarela e de um neurônio que eu pintei com a corzinha vermelha aqui. Veja, qual é o limitador aqui? O limitador é a quantidade de eletrodos que eu consigo pôr. Se eu conseguir botar milhares de eletrodos, eu consigo ter um sinal de milhares de neurônios e com isso eu consigo capturar, então, muitos bits por segundo do cérebro, tá certo? Qual a diferença, então, do sinal invasivo pro não invasivo? O sinal não invasivo, quando eu boto um eletrodo na superfície do crânio, eu tô pegando um sinal que é uma média de uma região muito grande. Então, a quantidade de bits que eu consigo obter de informação sobre o que o cérebro tá fazendo é bem menor. Então, essa técnica invasiva, ela é muito poderosa pra eu desenvolver tecnologias tipo interface cérebro-máquina. Mas, obviamente, ela é invasiva. Então, isso é um problema e se vai valer a pena ou não é uma coisa que ainda não tá resolvida. Então, basicamente, o que que é a interface cérebro-máquina? A interface cérebro-máquina é você, a partir da atividade cerebral, usar essa atividade cerebral pra controlar, por exemplo, um braço mecânico pra jogar videogame, tá certo? Esse experimento foi feito em 2003, um experimento famoso, clássico, assim, que mostrou o funcionamento da interface cérebro-máquina, que era um macaco que ele tinha que mover com um joystick uma bolinha pra um lado e apertar e pegar a bolinha, tá certo? Então, de um ponto científico, a interface cérebro-máquina não é mais ficção, ela é uma realidade, tá certo? É possível, a partir da atividade elétrica cerebral adquirida com eletrodos, fazer o cérebro controlar dispositivos mecânicos e eletrônicos, tá certo? Não sei se vocês se lembram, na inauguração da Copa do Mundo, teve uma tentativa ali, só que não deu muito certo porque não puderam fazer essa modalidade de interface cérebro-máquina que é invasiva, tiveram que fazer com EEG e o EEG, a capacidade de bits por segundo que você pega é muito menor e controlar, fazer coisas simples com interface cérebro-máquina com EEG, tipo pra direita, pra esquerda, coisas com pouca informação, é fácil, mas o controle fino de um braço mecânico exige muitos bits de informação por segundo, tá certo? Então, qual que é o problema dessa interface cérebro-máquina? Você bota o eletrodo hoje, no ano que vem, ele já não tá mais funcionando Por que que isso não pode ser uma tecnologia? Porque você não pode abrir a cabeça da pessoa todo ano pra trocar os eletrodos, tá certo? Então, eu diria que essa questão da interface cérebro-máquina, do ponto de vista científico, já tá na questão da pesquisa aplicada É desenvolver eletrodos que sejam capazes de durar muito tempo na cabeça de uma pessoa Se isso um dia for, o custo-benefício disso for viável, isso vai ser uma tecnologia que pode ser usada pra ajudar pessoas tetraplégicas, etc Se não, a gente não sabe, tá certo? Vai se tentando as soluções com o EEG, que estão ficando muito desenvolvidas, inclusive Com coisas muito interessantes, tá certo? Mas eu gosto só de enfatizar, então, tem tempo ainda? Na universidade a gente faz outras questões também, a gente usa esse tipo de registro detalhado do cérebro Não só pra aplicação clínica, mas também pra fazer perguntas Então, como aqui a gente tá na Campus Party, eu queria enfatizar pra vocês Que o cérebro, na verdade, ele é uma grande fonte de inspiração para a computação, tá certo? Então, com esses registros detalhados, a gente tá desenvolvendo uma melhor compreensão do cérebro Como ele processa, armazena e adquire informação, tá certo? E o cérebro, ele no fundo é um computador natural, mas muito diferente, tá certo? Ele é meio analógico, meio digital, a memória dele é acessada por conteúdo, ele é em paralelo Não tem distinção hardware e software, o mesmo hardware faz, ao mesmo tempo, processamento e memória E o cérebro é um sistema auto-organizado, tá certo? Esse slide que eu tirei, acho que dá super interessante de uns anos atrás Mas que dá um pouco a dimensão da eficiência do cérebro Em comparação com a eficiência de computadores, tá certo? Aqui, se você tiver dois sistemas que são comparáveis em termos de processamento, tá certo? O cérebro humano e um supercomputador O cérebro humano gasta somente 20 watts de potência Enquanto que um supercomputador gasta da ordem 10 milhões de watts Tá certo? Então, uma melhor compreensão da computação feita pelo cérebro Também vai ajudar a gente a desenvolver dispositivos computacionais mais eficientes Com menor custo de energia E tem todo um ramo aí de computação neuro-inspirada Que está sendo desenvolvido nesse momento Baseado nos registros eletrofisiológicos que a gente faz, invasivos, tá certo? A IBM, que não é boba nem nada, já está desenvolvendo então chips Neuro-inspirados Que simulam um pouco a arquitetura de neurônios Então já faz alguns anos que a IBM está investindo nisso daí Com a vantagem que esses chips Têm um consumo de energia extremamente baixo E podem fazer tarefas computacionais Tipo reconhecimento de padrões Reconhecimento de rostos E coisas assim Tá bom? Então, eu agradeço E vou passar para o Biga agora Tem que mudar o slide Olá pessoal, boa noite Eu vou só esperar que ele trocar o slide E a gente começa Agora sim Tô lá pessoal, boa noite Meu nome é Oviractan Maciel Não é um nome muito comum Mas Eu sou diretor executivo da App Biomedical Que é uma empresa aqui de Recife Nós estamos sendo acelerados no CESA Agora no Programa Startup Brasil Então eu vim falar um pouco sobre Essa ligação entre a universidade e as empresas Como o Pedro falou muito bem aqui A interface cérebro-máquina já é uma realidade Já tem muitos anos que está sendo pesquisada Então A gente está começando a ver aplicações para esse método Então vamos falar Então essa imagem aqui Não sei se alguém conhece esse filme X-Men A interface cérebro-máquina vem sendo utilizada por vários filmes Na ficção científica Baseada na universidade Então De Volta no Futuro Vai ter esse filme mais recente Transcendente Então Fica parecendo que é algo impossível de fazer Que hoje em dia ninguém Cria uma empresa baseada na interface cérebro-máquina Então Vim falar que Isso aqui é um gráfico Que mostra Mostra batendo coisa Aqui então Então esse gráfico ele mostra As tecnologias emergentes Então A interface cérebro-máquina Está em crescimento Então é uma tecnologia nova Que está começando a ser Expandida no mercado Tanto a interface cérebro-máquina Como o neurobusiness Que é o neuromarketing Que eu vou comentar mais pra frente Então a expectativa de faturamento desse setor Está crescendo bastante Então esse gráfico mostra De hoje até 2022 Está um crescimento acelerado A expectativa é de faturar 2 bilhões Nesse mercado Então realmente é algo que já começou Que está acontecendo Isso aqui é um exemplo de uma empresa Interaction Recentemente recebeu um financiamento De 6 milhões E o objetivo deles é trazer a interface cérebro-máquina Para o dia a dia Se é algo vestível Que a gente possa utilizar Isso aqui são mais ou menos as áreas Que a interface cérebro-máquina Pode ser aplicada hoje em dia Uma delas é nos tratamentos Claro Na saúde A saúde de pacientes Ela pode ser aplicada Na robótica, no market Em games, realidade virtual E diagnóstico Então é uma tecnologia Que é muito versátil Pode ser aplicada em diversos setores Então eu vou começar a falar Sobre tratamentos Que é a aplicação para a saúde Então a interface cérebro-máquina Hoje ela é utilizada Para o monitoramento de terapias Então imagina um paciente Um fisioterapeuta Um psicólogo Quando ele atende um paciente É difícil ter uma certeza Se a terapia está funcionando Então através dessa tecnologia De captar atividade cerebral É possível identificar Se uma terapia funciona ou não Então traz um benefício De acelerar um processo terapêutico Então esse é o objetivo De poder acompanhar Se uma intervenção funciona ou não Isso é uma das aplicações A outra é o neurofeedback É uma técnica que já vem sendo muito Já crescendo Aqui no Brasil já tem diversas clínicas De neurofeedback Então a lógica do neurofeedback É captar a atividade do cérebro Da pessoa Enviar ao computador E fornecer de volta Uma resposta para a pessoa Um feedback sensorial Então por exemplo A pessoa pode estar olhando um vídeo E esse vídeo Ele pode crescer ou diminuir Dependendo da ativação cerebral Ou então pode ser um jogo A pessoa pode controlar um jogo Através da atenção por exemplo Se a gente coloca as eletrozes Em uma área responsável pela atenção Então a pessoa pode aprender A se tornar mais atenta Ou aprender a melhorar a memória A aprender a melhorar Alguma capacidade do cérebro Então esse é o neurofeedback E por que não Integrar o neurofeedback A realidade virtual Também pode ser aplicado Existem alguns softwares Que a pessoa interage Com uma realidade imersiva E os objetos são controlados Pela mente por exemplo Ou então através do Kinect Junção do corpo físico Da pessoa com a neurociência Uma outra aplicação Muito importante É no diagnóstico Essa é uma empresa Chamada Neurometrics Da Espanha Que eu estagiei por um ano Essa empresa Ela utiliza o EG Para facilitar o diagnóstico Pessoas com déficit de atenção Com depressão por exemplo É muito difícil hoje em dia Fazer um diagnóstico Dessas patologias Porque é basicamente clínico Imagina Eu chego num psiquiatra Sei lá Eu pretendo não chegar um dia Mas assim O diagnóstico é feito pela conversa Clínica A pessoa pergunta Como você está se sentindo Não existe uma forma objetiva De medir Então o EG O EG que eu não falo O EG se chama Eletroencefalografia Que é essa técnica De captar a atividade do cérebro Então é usada para diagnóstico Aplicação na robótica Algumas pessoas estão começando A utilizar o controle da robótica Utilizar o EG Atividade cerebral Para controlar um braço mecânico Por exemplo Como o Pedro comentou Então através do EG Tem essa limitação Por ser não invasivo Então a pessoa coloca uma touca E a atividade profunda Seria muito melhor Porém tem essa limitação De ter que fazer uma cirurgia na pessoa Então Essa empresa por exemplo NeuroLucius Ela também recebeu um financiamento alto Para poder criar uma interface Do EG Ele enviar sem fio para o braço E poder controlar uma órtese Então no caso A pessoa Controlar o movimento do braço Uma pessoa que Por exemplo Que teve AVC Algum tipo de paralisia No caso Esse aqui é o exemplo Que o Pedro comentou Também Na Copa do Mundo Que a intenção Foi utilizar o EG Através da atividade cerebral Para controlar Os movimentos da perna No caso Uma órtese E outra aplicação É na automatização Da casa Então pessoas com Ela Esclerose lateral Miotrófica Aquele do balde de gelo Uma aplicação seria essa Seria a pessoa Poder controlar Uma televisão Controlar Ligar a luz Ou baixar o volume Da TV Algo do tipo A aplicação no marketing É a chamada Neurociência do comportamento É uma vertente Que está crescendo bastante Que seria Utilizar informações Biológicas Para poder Saber as emoções De uma pessoa Ao utilizar um produto Por exemplo Então aplicações de marketing Pode ser aplicado Em campanhas políticas A pessoa ver Qual tipo de foto Agrada mais Ou fazer análise Do discurso De um político Para saber Se algum trecho Teve uma repercussão Mais negativa Ou positiva Nas emoções Então o objetivo É tornar Essa análise Mais objetiva Não ficar muito No Por exemplo Se eu vou provar Um vinho A pessoa se baseia Muito no Por exemplo Se uma empresa Está me pagando Para fazer uma pesquisa De vinho Eu vou falar Que gostei Por exemplo Então Essa é uma forma De tornar mais Objetivo As campanhas Então Esse aqui é um exemplo De uma empresa Aqui de Recife Neurolab Que já realiza Esse tipo de intervenção Há muito tempo Aqui em Recife E eles utilizam O EG Que é É uma touca Que capta Atividade cerebral Pode utilizar também O Eye Tracking Que é medir Para onde a pessoa Está olhando Medir o movimento Dos olhos E Skin Conduction Que é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a usabilidade. Algum de vocês imagina utilizar no dia a dia, na rua, uma touca. Então é um desafio você criar algo que seja ao mesmo tempo simples de vestir e agradável. Que a bateria dure, por exemplo, para poder tornar isso algo vestível realmente, que a gente utiliza no dia a dia. Isso é um desafio. Eu não estou falando que isso aqui são problemas, são desafios que a gente precisa resolver. E em relação aos artefatos, que ainda os eletrodos hoje em dia, eles captam, além da atividade cerebral, também captamos movimentos, captamos respiração. Então, uma coisa muito importante é a gente processar bem os dados. Saber separar para poder ter um sinal limpo. Então, eu vou apresentar a NeuroApp, que é a plataforma que nós estamos desenvolvendo. Que pensando nessas limitações de o custo ser alto, de ser complicado de mexer, de levar tempo. Então a gente está desenvolvendo essa tecnologia. Que nós criamos um hardware, um equipamento de EG, que é uma touca. Que através dessa touca, a gente envia o sinal por Bluetooth e o computador. E no software NeuroApp, a gente faz o processamento de sinal. Então, isso é uma coisa importante. Porque o processamento de sinal, hoje em dia, precisa ter quatro ou cinco softwares, por exemplo. Então a gente está em um software só, fazendo o processamento automático. E a partir daí, gerar a NeuroImagem Funcional. Que é a gente poder localizar alguma área específica relacionada a uma função. Então, isso aqui são aquelas mesmas áreas que eu comentei antes. As áreas que hoje em dia a gente está atuando, são essas. O diagnóstico, tratamentos e marketing. Estamos fechando algumas parcerias com empresas de marketing, empresas de diagnóstico. Porém, essas áreas de robótica, realidade virtual, games. Nós ainda não estamos trabalhando com isso. Então, eu imagino que aqui seja o melhor local para as pessoas conhecerem. E eu queria falar um pouco de como começar. Então, não sei se vocês devem estar pensando. Pô, como é que eu posso, na minha experiência que eu tenho, começar a trabalhar com isso? Eu acho que o caminho é procurar pessoas que já trabalham com isso. Na universidade, tem muita gente. Lá na Universidade Federal de Pernambuco. Nós estamos lá no SESI. Então, qualquer pessoa que quiser conhecer mais sobre isso, pode conversar com a gente. Então, alguém que trabalhe com robótica, alguém que trabalhe com realidade virtual, com marketing, com o que seja. O objetivo é juntar as pessoas. Então, se a gente formar uma equipe, a gente... A maneira de ser megalomanícone, a gente quer realmente que Recife seja um polo de neurociências aplicadas. Então, a gente está trabalhando para isso. E isso a gente conta com a colaboração das pessoas. E alguma pergunta? E muito obrigado. Primeiramente, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu achei muito interessante isso que vocês estão fazendo. Agora, eu tenho uma dúvida sobre a interface cérebro-máquina, que é... Eu queria atender, porque o cérebro tem bilhões de neurônios e a quantidade de sinapse é absurda. Então, como por exemplo, como é que o mecanismo reconhece, quando eu uso um eletrodo, seja invasivo ou não invasivo, como é que ele reconhece que, digamos, para eu querer fazer um certo movimento, aquela sinapse, especificamente daqueles neurônios que passam pelo giro pré-central, por exemplo, para o tálamo, para o cerebelo e de volta, como é que aquilo vai levar aqueles movimentos enquanto, por exemplo, uma pessoa está fazendo uma conta de matemática, por exemplo. Então, como ela vai reconhecer determinadas específicas sinapses? Essa pergunta é muito boa, inclusive, porque a maneira mais fácil de fazer isso é com uma pessoa que já mexe o braço, por exemplo. Você treina ela para... Você pega ela mexendo o braço e controlando o joystick, aí você calcula, você faz um modelo matemático que, de causa e efeito, não é complicado fazer isso. Mas o problema é quando a pessoa já não mexe o braço, né? Porque quando ela já mexe o braço, você treina ela controlando o joystick primeiro, calcula a atividade cerebral, calcula a correlação entre a atividade cerebral e a posição exata do braço, isso é bastante simples de fazer. O problema é que se você quiser tratar alguém que não mexe o braço, por exemplo, você não vai ter de onde partir, aí a coisa realmente é um pouco mais complicada. Então, eu vou falar desse lado mais do não invasivo. Então, realmente é um desafio, esse é o maior desafio que a gente tem, é poder identificar padrões no sinal. Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente aplica diversos filtros. Então, um primeiro filtro é o espacial, que é de área. A gente tem que localizar áreas específicas. Então, assim, a gente sempre faz um treinamento primeiro. Então, no caso, uma pessoa que perdeu o movimento, ela tem que fazer imaginação motora. Ela tem que imaginar uma sequência de movimentos. Não é tão perfeito como realmente realizar o movimento. Mas, assim, o importante é localizar uma área. Então, no caso do profundo, é um registro com eletrodo implantado. No caso da gente não invasivo, a gente coloca eletrodos. No caso, por exemplo, se for área motora, a gente coloca eletrodos no giro pré-central. Então, a gente coloca, por exemplo, oito eletrodos ao redor de uma área. E, a partir daí, a gente faz uma calibração. Então, a gente pede para a pessoa ou movimentar a mão, ou imaginar uma sequência de movimento. E, a partir daí, a gente usa uma técnica que a gente chama de ICA, que é a análise de componentes independentes. A partir daí, a gente consegue criar mapas. Então, a gente faz um filtro espacial. Que é, a gente elimina todo sinal que não vem de uma área, a gente localiza uma fonte. E através, acho que essa imagem... Acho que parou de funcionar. Acho que parou de funcionar. Então, a partir daí, a gente cria uma imagem em 3D, que a gente faz a reconstrução. A gente identifica a atividade que a gente capta fora do cérebro, ela vem de dentro, lógico. Então, a gente capta por fora e a gente aplica um algoritmo que se chama problema inverso. Então, a gente cria um modelo de uma cabeça e tenta estimar de onde essa atividade veio. Então, a gente filtra. Outro filtro é um filtro de frequência, porque cada tipo de atividade tem um padrão. Então, por exemplo, uma atividade motora, ela tem um padrão na faixa de frequência alfa, que chama. É um... Acho que conhece, então, estou explicando. Mas, enfim, padrões diferentes. Por exemplo, se eu estou atento a algo, se eu estou pensando, se eu estou... Memória. Cada atividade dessa tem uma área específica. Claro que o cérebro é dinâmico em uma área só. Não é somente uma área. É uma comunicação de uma rede. Mas a gente consegue separar primeiro a área e depois o padrão cerebral. E também a gente utiliza a inteligência artificial. A gente cria mais redes de classificação. Então, a gente treina uma rede com, por exemplo, movimento e descanso. Se for um caso extremo. Então, atento e desatento. A partir daí, a rede neural classifica se isso é algo por um lado ou tendendo para o outro. Então, mais ou menos assim. Mas, realmente, é um desafio. É o que a gente está se propondo a fazer. Mais alguma pergunta? Olá, parabéns também pelo projeto. Muito legal. Eu gostaria de saber como vocês lidam em relação pessoa para pessoa. Porque a gente sabe que a atividade cerebral é bem distinta. Então, como vocês pensam em fazer isso de um modo escalável? Tipo, que todas as pessoas consigam seguir aquele padrão e tal. ou como você pensa nisso? Isso é muito importante também. Um erro é a gente achar que todo o cérebro é igual. Isso é um erro que é muito comum de as pessoas realizarem. Por isso, a gente sempre faz uma calibração primeiro. A gente sempre mapeia o cérebro da pessoa para depois realizar a interface cérebro-máquina. Então, assim, a gente nunca vai chegar a colocar uma touca e já sair tendo um padrão. A gente sempre tem que ir primeiro. Por exemplo, se eu colocar em mim, eu vou ter uma área específica. Minha área não vai ser igual. Minha área motora não vai ser igual à área motora de outra pessoa. Então, a gente faz uma calibração primeiro. A gente cria algum teste que a pessoa realiza um movimento. A gente treina a rede neural. Identifica o padrão dessa pessoa e a partir daí sim treina. Então, é sempre individualizado. A gente sempre... É claro que isso é uma barreira porque é algo a mais que a gente tem que fazer antes. Leva um tempinho para fazer a calibração. Mas é fundamental. A gente não pode treinar uma rede para uma pessoa e realizar com outra pessoa. Então, é individual. Totalmente individual. Você falou que quando a pessoa não tem o braço, então, fica mais difícil captar aquela região para aquela determinada atividade. E quando a gente quer usar o estado emocional de uma pessoa, quando é que a gente quer usar ela, no caso, calma para ela realizar determinada atividade, ela muito agitada, ela muito feliz para realizar outra atividade. Isso requer um filtro? Então, em relação a primeira parte de movimento, sempre que a gente executa o movimento e quando a gente imagina, por exemplo, se eu fechar o olho e imaginar que eu estou movendo com a minha mão, as áreas que são ativas são muito parecidas. Tem muito atleta que antes de realizar o movimento, de jogar uma bola, ele imagina a sequência porque está ativando a mesma área. Então, essa é chamada prática mental. É um tipo de terapia que é utilizada na clínica e que pode ser potencializada pela interface cérebro-máquina. Então, se a gente realizar prática mental tendo um feedback, facilita o aprendizado. Em relação às emoções, para a gente poder identificar esses padrões, a gente tem que instigar o cérebro de alguma forma. Então, a gente chama de potencial relacionado a evento. Então, a gente cria algum evento, por exemplo, a gente cria uma sequência de imagens, uma imagem de uma pessoa chorando, ou então uma imagem de uma pessoa de trânsito, algo que seja muito forte e uma imagem neutra, por exemplo. Então, no caso, a gente faz 50 imagens neutras ou 100 imagens neutras, a pessoa realiza a mesma tarefa várias vezes e a partir daí a gente cria esse contraste entre um estado basal, que é um estado de repouso, para um estado, por exemplo, um estado de emoções positivas, emoções negativas. Mas claro que isso varia de pessoa para pessoa, varia bastante. Respondeu? mais alguma pergunta? Acho que não, isso é isso. Então, pessoal, muito obrigado, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Pedro, quiser falar alguma coisa? Não, quero agradecer o convite do Bira para participar aqui e dizer que eu acho que ele tem uma grande iniciativa de ter lançado esse startup aí, é louvável, merece todo o apoio, parabéns. Obrigado. Obrigado.